Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano, estamos aqui, estou aqui em mais um vídeo Dark Souls 2, agora vou enfrentar um boss, um boss na verdade, um boss é uma mistura de inimigos, que um boss aqui? São esses ratos, esses ratos são chatos. Por enquanto aqui a gente só precisa matar a ratos, mas a frente vai, vai, quer alguma coisa extra para a gente fazer. Vamos lá. Ok, faz uma mistura, é uma mistura, é uma mistura que você pode, não se perdi, é uma mistura, é uma mistura. A gente não é inteira, mas não éthan onde ela está. A gente não tem o dinheiro para a rata. Você pode matar a ratos perigos. vocês podem ver que isso de uma barra ali uma barra barra de energia é do royal red vanguard que é o chefe dessa desses ratos aqui o chefe então esses ratos são infinitos a gente só precisa matar esses esse rato aqui ó que ele tem uma crista uma pelo maior nas costas a gente só precisa focar focar os ataques nele não tem mais nenhum item mágico aqui lá está matei todos aí está é um chefe muito simples muito simples se você usar a estratégia certa demorei muito a primeira vez para descobrir que esse chefe aqui tinha que focar num rato específico ele não é muito diferenciado aqui a gente tem acesso a esse rato aqui que eles nos convida para fazer parte da covena do covena dos ratos aqui vou equipar meu anel manel no gato para poder reduzir meus danos aqui e quedas dando por queda e aqui embaixo tem um lagarto e tem um jeito de de acertá-lo aqui caindo o item caiu lá abaixo da ponte aqui tem esses inimigos eles são os zumbis que tem que tomar muita cautela com eles eles são muito perigosa eles são muito perigosos esses zumbis já 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 eu explico porque que eles são tão perigosos assim é antes de cair eu quero mostrar pra vocês aquele caminho esse caminho nada mais é justamente do que aquele atalho que eu que eu tava mencionando agora a pouco antes da gente entrar em grave of saints a gente cai por aqui e a gente chega nessa área a gente pula toda aquela parte do rato a gente não precisa enfrentar aquele chefe opcional aqui eu vou tentar matar esses inimigos eles eles são perigosos eles já foram lá pra dentro não vou conseguir mais alcançá-los aqui tá tem aquele item tem aquele baú que a gente precisa pular aquele item ali precisa de um salto muito preciso e eu erro muito vou pular provavelmente eu vou errar mas aí futuramente vocês tentem pegar ele não me lembro o que que é não me lembro se é algum item muito importante eu acho que não é tem essa lembrança mas fica aí como foi previsto bastante cuidado com esses esse inimigo porque ele explode perto de você e a chance de te matar é muito alta nessa nessa altura do jogo eles são suicida aqueles inimigos pra cá eu se eu não me engano é uma magia great a magia de cura pra cá temos mais um inimigo foi ignorar ele explode temos uma descida temos uma descida tem um item ali vou pegar é agora parece que o item ficou pra trás ficou pra trás mas posso fazer diferente posso fazer diferente mas tem aqui atrás mais um item aqui atrás e 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 baú e a token of spite esse item é muito importante pra quem não vai jogar na covenant relacionado a ele esse item a gente pode ter acesso a covenante a gente precisa dele pra poder acessar uma covenante é uma covenante que a gente verá mais a frente A gente precisa ter esse item no inventário E essa Covenant A gente acessando ela A gente pode comprar umas magias interessantes Do líder da Covenant Então é importante Guardar Esse item Essas cabeças elas cospem Veneno da gente Esse lugar é infestado Dessas cabeças Tomem bastante cuidado E aqui É um lugar Um pouco luminosidade A gente precisa Olhar Com cautela Onde nós Podemos descer Porque a morte aqui é certa Uma queda Um pulo errado aqui A morte é certa Esse lugar é cheio Dessas Dessas plataformas Aqui caí Não foi bem o que eu queria Mas Agora estamos Na nova área do jogo Que vai ser Objeto do próximo vídeo Um abraço a todos E até lá Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos